E aí, pai, como é que tá a sua nova vida fitness aí? O que que você... Toma aí, ó, uma mitinha da Fit Alimentos. Mais Fit Alimentos. Mas aí, fora isso, tem uma cobrança já no Insta, a galera falando, mano, vai... As caras falam assim, o fogo agora não vai mais, mano. Não vai mais, é, mano. E os colegas da corporação falaram alguma coisa? Curtiram a ideia e tal, tá apoiando o projeto. E os old school não falam nada não, tipo, ô, mano, tô louco teu guru, pai. Por enquanto ainda não. Ainda não, mas vai ter uns caras lá pra testar sua fé, hein, pai. Ah, de boa aí também, a gente leva de boa. Leva de boa, treinamos hoje o ombro. Curtiu o treino? Curti, treino curto, né, mas bem intenso. É tranquilo, ó. Dá aquele impacto na musculatura que tava parada aí, né. Então é isso, galera. Se você não tá acompanhando, saiu o vídeo no canal da Mansão Manomba. Tá interligado os canais agora, canal do Toguro, canal da Mansão Manomba. É um só, o único objetivo, divulgar a galera, ajudar a rapaziada. Temos um anão agora, vamos ajudar. Tudo é um porquê, sabe, faz? Tudo é questão de energia, vamos ajudar. Ida a realizar o sonho dele, né, que é arrumar o dente. Arrumou na treta de pipa. As ideias dó, não. Então vamos fortalecer eles nos dentes, né. Temos aí o Soldado Universal, que vai meter um shape também, motivando sempre. Vou deixar o Instagram do Bernardo aí, se você quiser acompanhar. Fortalecer. Nosso sitezinho também. Tamo mandando aí as... As mascarazinha. E a preguiça também, mano. Olha a cara do medo, é uma preguiça lazarenta, velho. Olha isso, brother. Tá quase dormindo e editando, olha aí. Oxe. Ai, cara, né. Meu primo aí também, cara. Então é isso, galera. Tamo junto. Já deixa aquele like, já deixa aquele comentário. Mansão Maromba aí tá nos momentos finais, né, de término. Eu preciso fazer um vídeo também. É o que o coronavírus afetou na minha vida, né. Meus patrocínios perdidos. Os meus planos, os meus sonhos. Eu tava já no pente, pô. Vou terminar a Mansão Maromba, vou pagar, vou pagar todas as minhas dívidas. Vou vender meus carros, vou vender minhas motos. E vamos investir em um outro negócio. Só que, né, aconteceu tudo isso. Eu vou fazer um vídeo específico, acho que se eu não fizer hoje, eu faço amanhã explicando. Meus sonhos, o que o coronavírus atrapalhou na minha vida, nos meus objetivos e metas. Então tamo junto. A motinha cabe, pai? Será? Eu tô muito grande, pai. Eu acho, mano. Cadê aí? Monta aí pra ver. Aí aos poucos vai dando o sinal de vida à garagem, galera. Tá colocando as luzes já, ó. Aí. Rapaz, tô com a espinhela toda doente, já, moço? Filma tá quebrada, pai? Tá vindo você mesmo trampar aí? Não é, moço. É que às vezes você tem que mostrar. Tem que mostrar pro seu funcionário que você também entende do assunto, entendeu? Não é só andar, saber fazer. O que foi, menor? Chega aí. Eu soltei o Pipa, menor. É, tio. Primeiro você chega assim, ó. Faz assim, ó. Boa tarde, mano. Como é que você tá? Beleza? Suave? Aí você troca a ideia que você quer. Não, Pipa aí. E Pipa? Você tem preguiça de fazer rabiola? Eu não faço. Tem preguiça. Depois eu levo um Pipa pra vocês, ó. Vem cá. Leva esse balde lá pra cima, lá. É que você der a Pipa, vai. Não, não. Olha isso, galera. A garajinha tá terminando. Ó. Qual que foi, menor? Pra que que você quer nos estátuos com a sua foto? Pra que que você quer nos estátuos com a sua foto? É, porque eu quero. Quer ficar famoso? Não, é o que eu quero, por favor. Cadê? Posso ir? Ó, menor. Não, esse celular é seu da sua mãe? Meu. Já tem celular, já? Aí sim, hein? Tyrion Lannister, né? Já assistiu Game of Thrones? Caralho. Tyrion, pai. Parece Tyrion mesmo, pai. Ó quem voltou aí, ó. Tá bem? Tô ótimo. Treinou? Treinei, morri, né? Morreu? Tá bom, tá no shape. Perdeu o shape? Olha, eu acho que a galera vai comer lasanha, não. Tá nada, tá shapeada. E aí? E aí? Só de boa? Só de boa, né? Tá bom. Marmitado. Tá shapeada, hein? Treinou o quê? Levei o seu pistil e o seu pistil e o seu pistil e a torrilha. Caraca, tudo. Não treinava, pô, foi. Foi lá no nono centro. Acertei. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Trouxe ajudante hoje, pai? Trouxe. Tem que vir aí o cara, né? Já tá colocando os móveis já, mano, ó. Chama, deixar uma... Uma paradinha diferente aqui, ó. Vou usar as coisas só daqui, só, né? Colocar tudo já aqui. É. Colocar os pratos daqui, as facas daqui, pra não pegar nada lá embaixo. Aí sim, hein, galera, ó. Espera limpar aí, hein? Acabou de curar a parede aí. E aí, foi alguém lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, viveu alguma coisa? Foi, foi, foi. Foi umas pessoas já. E no WhatsApp? No WhatsApp também. Então, cara, esse é o marceleiro nosso aí que tá fazendo o trabalho de marcenaria, obviamente, na nossa mansão, finalizando. E... Vamos pra cima. Comprou o restante das madeiras lá, qual foi? Comprou, comprou. Não, do quarto não. Não, do quarto não. Vai ser umas duas medidas já? Não, ainda não. Manda pra nós lá, pra nós já meter marcha nisso aí. E a velocidade tá tendo, hein, Felice? Vou deixar o Instagram do Marcelino, se você quiser fazer um trabalho lá em casa. Na sua casa aí, entra, ó. Ficou top agora, hein? Ficou, velho. Coisa boa. Falta os fechamentos aí, meu papo. Tem que fazer um vídeo depois de pronto, pai? Tá feio assim, mas é montando, né? É, não, mas tem que fazer depois de pronto. Tá no sul, pra regular as portas, a gente tá instalando ainda. Tá instalando, mas tá... Tá fazendo os recortes dos ferros aqui, ó. Tá cortando isso? É. Fazer os rolar ferros aí. Aí sim, pai, trampando. Aí sim, pai, moro. Esse coronavírus, ele tinha que mandar quantos funcionários embora? 15? 15. 15 funcionários embora. Só me pinapim, papai? Ótimo, eu botei aqui. Será, pai? Ei, você corta muito os caras aqui, seu bicho? Às vezes eu esporto, né, cara? Os caras estão com raiva de você, mano. Para que todo mundo busque a você, hein, cara? Então, eu tenho que ir lá, pai, mano. Eu tô corujando, cara. Eu tô corujando, cara. Eu tô corujando, cara. Quero até não me alocar aqui. Daera. Aqui, pai. Olha o menino aí. Tem que ir lá também. Opa. E aí, pai, de novo? De novo. Virou costume agora. Bom, eu quero o Pippa, não precisa o Hype deixar pra lá. Deixar o Hype deixar. Só que não, Embaraçou. Aí, pai, de novo, acho que... Boa. Nossa, a Pippa tomou, ó. Nossa, a grandona. A da Jamaica, velho. Boa, cara. Eu quero ele. Caralho, dá o grandão, velho. Que bom. Essa bola fica... É ele, velho, ó. Olha o tamanho do bichão. Vai, seus dedos tá... Dá uma passada de mãozando, né? Vamos tentar... Distribuir a linha aqui. Mostra a lata do horse, hein? Olha lá. Tudo avermelhado. Olha lá os dedos, olha lá. Nossa, que nem mostrei, pai. É fraco. Você é louco. Você alinha, filho. Eu fico aqui só pra nossa contenção. Os caras vêm na raiva aqui, quer que todo mundo te cortar. Tô só no vácuo, exterminando todo mundo. Aí, ó. Essa era. Deixa eu ver se dá pra mandar. Aí sim, pai. Tá ficando pronto, hein? Tá. Já, já. Tá. Enquanto isso, os molequeão empenando um pipa aí, ó. Não. Olha o horse aí. E aí, equipe. Os caras não deixam nem subir, mano. Cortou alguns aí. Tá, foi. Agora não. Não, demorou. Não, lá. Lá, oito horas. Lá, oito horas. Lá, oito. Tá terminando, tá terminando, tá terminando, pai. O que foi? Confia em mim? Amanhã às oito? Oito horas. Oito horas lá. Lá. Pronto, aí, ó. Ó. Fechou? Oito horas lá amanhã. Oito horas lá amanhã. Oito horas lá amanhã. O que manda? Eu tô gordo. Já bateu, né, fermentado com a vodka? O taco tá na hora. Tô esperando a gente chegar. Não, cadê, cadê? Aqui, ó. Não tô vendo vocês vão ver nenhum. Agora vai te falar. Pô, olha pra mim. É por isso... Ah, não, vocês me não orçam, hein? Esse cara tá tomando as cobras, mano. Tem um peão que querendo vir trabalhar aqui. Se eu tivesse colocado meu celular naquele Time Slip, né? Tinha passado uns 100 negros aqui, né? Tipo, a galera não... O que ele quis dizer, galera, é que é um trabalho... Não é difícil, mas é trabalho. É chato, é chato. É detalhe, acabamento. Já começa pelo nome, acabamento. E ainda aqui passou no topo? E aí passa... Quantos negros tem ali na casa? Tirou aí o... Tá empenada a minha pedra lá. Vou ter que comprar uma sua agora. Caramba. Eu trouxe minha. Foi ou não foi? Resto de obra é meu. Mas ele viu chegando. Tá torta? Tá torta? Tava empenado. Aí na hora que eu charmei ele, ele quebrou. Vou deixar secar. E amanhã eu coloco a outra. Se der pra usar a minha, você... Você que avisa, você encontra. Amanhã hoje... Falta o vidro aqui. Choveirão tem. Aqui vai ser o ralo. Faz só um copinho. E aí, pai. Finalizou o trampo? Finalizou. Abre aí pra nós ver aí, ó. Pra guardar algumas coisas. Panela, né? É, tudo. Guarda tudo. Vamos parar umas paradas de churrasco aqui. Prato. Tudo que for daqui, deixa aqui. Deixa essa parte... É do outro lado. Deixa essa parte cenhada, cara. Pra você colocar umas coisas maiores aí e tal. Entendi. Aí, ó. Alguma coisa que você quiser, né? Top. Tomei. Como aqui é meio tosse do barulho, né? Top. A porta toda com o amortecedor, ó. Ó, ó. Fechou? Galera, eu vou deixar o WhatsApp, o Instagram aí, né? Do Francisco, não é não, pai? É isso mesmo? Isso. Franar, é isso mesmo? Franar planejado. Franar planejado. Se você quiser fazer móveis na sua casa, mano. Foi o melhor preço do Brasil. Já veio 20 pessoas aqui. Pessoa de confiança. Fez aí também do nosso. Rapidão, veloz. Vai fazer nosso escritório também. Tô louco pra ver meu escritório. E... Ó, o Horst ali tá ralando pra pôr um pipa no alto, véi. Tá difícil aí, pai? Tranquilito. Olha aí, cuidado. Tá o pintor maromba aí também, na nativa. Alemão. Tá bom, não vai. Não, não é doido, pai. Parece que veio a 3Vest Nutrition, mandou uma fotógrafa pra tirar umas fotos nossas. Aí, pai. Os caras tá na sua captura. O pintor vai tomar um relo. E aí, pai? E aí, vou nessa, hein? Já vai, já? Vou fazer umas compras no mercado lá e... Frangão, vai estudar pra faculdade também. Estudar também é facul, né? Ó, tá rolando ainda. Tá rolando. Mas tá rolando. Tamo junto. Mano, tem treino aí? Tem, tem. E tem aquela surpresa à noite lá também. Tem, mano. Pode já liberar pra galera aqui, já, né? Vamos no instante de tiro, é isso mesmo? Do amigo nosso lá no 556, na zona leste. Vamos já agilizar. Vamos dar uns tiros aí, ó. Dar uns tiros. Pra tirar aí. Vamos ver, sim. Vamos ver, vamos ver. E aí, pai? Tá se acostumando a casa já? Ah, tamo aí, ué. Vamos se adaptar aí. Tá gostando, né, pai? Tá gostando, pai. É um sonho de qualquer um, né? E a senhorita, quem é? Eu? É. Sou Valéria. Valéria, tudo bom? Tudo. E essa câmera aí? Sou fotógrafa esportiva. Fotógrafa esportiva. Há oito anos com isso. Sou foto jornalista, na verdade, né? Caramba, mas treina também. Treina. Vai mandar um treino com a gente aí? Ô, ô, ô. Cuidado com o médio, tá? Porque o médio é meio tranquilão, mas ele vai no... Ó, ó, 171. Não. Não caia, né? Não cai. Tem que treinar, não tem essa. É, mas cuidado com o médio, tá? Que ele vai nas ideias, treininho ali. Não, tem que treinar. Esse aí veio treinar, veio tirar foto pra 3V, é isso? Isso, agora eu sou fotógrafa deles. Tem isso também? Agora tem, as mídias. Caramba, então vamos. Vou trocar de roupa lá, colocar uma... Caramba. Tamo junto. Dá pra tirar foto no escuro também? Dá, ó, a gente faz foto de tudo, até de alienígena. Opa, falou meu idioma. Já foi, Orson? Tristeza de fui, mano. E aí, pai, foi também? Se me vingar, que cortou o rótulo. O mesmo cara que cortou o rótulo. E é isso aí, rapaziada. Vou trocar, tem trabalho, trabalho acontecendo, trabalho não para, não para, né, pai? Não para. E o escritório? Eu tô louco pra ver o escritório, hein? 20 semanas. Esse é o fim de semana já? Já. Eita, escritório. Eita, escritório nosso que vai vir pesado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Soladinho, vem. E, mexe o vanguinho. E, moleque. Vem, moleque. Vem, casero pra aprender. Do bêbado, do bêbado. Do bêbado, velho. Do bêbado. Caramba. Vem, eu e você. Vem, bêbado de frutar, pê. Eu e você? Vai, 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 vai. Vou apagar a parte de trás. Vou apagar o fio aqui pra aparecer melhor. Isso. E a letra pode ser maior, né? Pegando o teclado todo. Ô, vou ditar ela. Caralho, primeiro bodybuilder que eu vejo que tá à toa, mano. Vai, moleque. É monstro, cara. Um levinho, né? Se passar de... Vai fazer onde? Vai fazer no lugar aqui, mano. Que dó pra caralho. Que esconde o shape. Uma dose de pra menos pra ele, né? Um pra ele. Mas aí, colar, cinco álbuns. Todo mês mesmo, caralho. Tá bom, tá bom. É. Não, mas aqui eu nunca... Ó, pai. Eu posso perder o braço. Não tiroteio, pai. É esse braço que vai. Tiroteio, você já... Aqui não, mano. É o único braço que vai. No tiroteio, viado. É esse braço que vai. Eu nunca tinha ouvido essa. Você cai de motoca e se joga do outro lado. Eu nunca tinha ouvido essa, não. É porque o braço que tá aparecendo pode dar uma... O caisseu chupininho. Bom, pega, não. Mas aí, você pega mais um pontinho. Tem mais poluído o peito? É, não. É se você for jogar no... Se você... Aí dói pra porra. Se for pra não esconder o peito, já tá poluído. Se você botar mais, aí vai matar seu braço. Você não coloca no ombro? Nesse ombro aqui. Você não quer colocar nada aí? Não, mas vai lá pra você. Demorou pra você lacrar os dois peitos e deixar sua barriga livre. Já viu o... Já viu o... Tipo a camisa dos caras do... Já viu o... Já viu o cara Levin lá, o marido da... Vou falar pra você. Mano, ele tem a garganta fechada e só os peitos. Aí aqui, ó, secão, abdômen encaixado e os peitos lacados. Meu shape de quarentena tá melhor que o seu, pai. Sou empresário agora. Sou o que, Toguro? Empresário. Pode ser aqui mesmo, então. É. É, tem macho. Ciduca. Pesado, hein, pai. Porra. E, ó. Pesado, você vai jogar um braço curto? Não, não vai. É, fica, tá. Não, não vai. Eu tenho ele, é bom pra caralho. Como é o meu nome, cara? Procreate. É pago, né? É. Comprar. Um, dois. Três. Dá lá pra ele pegar. Você é especialista em preto branco ou nada a ver? Eu faço colorido, faço tudo Cara, nem parece que o bodybuild tem uma delicadinha desse jeito Olha ali Olha o dedinho Isso aqui é técnica, né? É, pra dar estabilidade Pintura, desenho Mas antes de ser bodybuild você já era desenhista? Você tem que ter um dom, né? Tem que gostar, desde pivete Desde pivete eu desenhava, olhava os professores Ficava, de olhar, desenhava de olhar E quanto, tu estás usando tatuando aí? Tatuando três anos Rapaziada, vou deixar o Instagram do Chicor aí Nosso treinador dos Do nosso Bernardo lá da garra Policial civil, tá com a gente aí também Foi coach do Saulo, nos 120 dias E a gente tá fazendo aí um Uma arte aqui O que você achou, pai? Gostei, mano Ficou legal Põe um bonezinho nele pra nós ver Põe uma barbinha, um óculos Mas é que o óculos é Pra te matar o olho, né? Não, põe aquele peruquinha Ele parece meus primos nordestinos quando nascem Se bem que a peruquinha mata o ET, né, pai? Ah, mas Sabe o que aparece naquele ET do... É... É curtinho, curtinho Ficou da hora É isso mesmo Parece o ET daquele filho Aquele... Que que foi, Arão? Ele pôs no quente Fala aí, pôs no quente Tá no frio? Tá no frio Você zoou o cara, pai Vai lá, Gustavo Pode pregar o pé na bunda Vai lá, Gustavo Dá o crutch, rapaz Não, pra você pegar o pé na minha bunda Fica subindo no bote Você foi zoar ele aí, pai? Não, viu? Ele foi te zoar, pai? Ele foi zoar Vem cá, chega pra dar banho Tá na bucha Vem, moço Vem rápido Agora vem aqui, te fala o negócio Você não é a produtora, você não pode puxar lá Não é assim, não Como que abre um produtora? Você rasga o bagulho Então é isso, galera Estamos fazendo uma sessão de fotos aí com a 3VS Com a Valéria Estamos com a presença aí da nossa PM Monique Que veio aí participar de um treino meu de circuito funcional aqui na laje Estamos gravando o canal da Mansão Maromba Vamos ver Saiu uma entrevista pro canal da casa, da mansão Acompanha lá Então vamos E aí, curtiu a foto? Deixa eu ver Dá pra ver alguma coisinha? Aqui dá Tá Nossa, tô meio barrigudinho, dá pra perceber? Existe algum Photoshop assim pra diminuir a barriguinha? Dá, dá Dá, tem uns Photoshop em cima, o Photoshop dá pra fazer tudo Você mexe com o Photoshop também? Mexo Porra, mano, então dá uma... Vou deixar assim trincada Deixa eu trincada, que a situação tá difícil Deixa eu comer Tá isso, galera Estamos produzindo, estamos trabalhando Na medida do possível aí Os produtos da 3VS Finisher proibido O site 3snutrício.com.br tá funcionando O ponto auguro que pode ser utilizado Os correios estão funcionando Então, estamos pra cima Galera, acabei de passar um treinamento funcional pras meninas aqui Olha lá Valéria, a nossa Que veio tirar umas fotos E lascou É 5 minutos aqui dando volta na Na mansão Treinozão aí, ó Se adaptando Deu um minuto, viu? Faltar 4 5, pai Tá aqui 3 Que não tem novela não, pai Novela na Ibtv ali, ó Bora, soldado Olha o soldado Pode bolar uma novela, Tom? Oi? Pode bolar uma novela? Olha a novela, você vai fazer Estou escrevendo aqui O policial aqui na Casa Maromba, né? As mulheres aí Duas agora Camponesa, o Médio tá dando ideia em você? Não Tentou? Ela parece a camponesa do Vila Não, não tentou Tentou não? Não Nem um abraço? Mas você quer que tenha? Vamos pra Médio Ô Médio, tá bom Não, não, não Esse cara tá bom Senhorita, correu do treino Tá atrapalhando as meninas Vem cá, senhorita Faltam 3 minutos Bora Ai, você correu do treino Preguiçosa Mas eu fiz mó treino hoje Na Redfit Para Preguiçosa Mentira Tá morrendo, Amanda Bora Faltam 2 minutos Bora, Amanda Ganharam aí uma coqueteleira a cada As meninas Por ter finalizado o treino Tomaram um pré-treinozinho Jack 3 E a água Tão esperando elas aí Esse vídeo completo Vai sair no canal Da Mansão Maromba Mais uma vez aí Enchendo o soco Se você ainda não é inscrito Se inscreva Canal da Mansão Maromba Toda a galera da PM Policial civil Que encosta aí na Mansão Galera, eu dou um kit Para eles Manterem aí Uma alimentação saudável Dentro dos padrões Que eles conseguem Manter o treinamento Então estou mandando Uma creatina Para a Monique Vou apresentá-la para vocês É um conteúdo maior Está no canal da Mansão Uma glutamina Um BCAA Doses de whey Doses de multivitamínico Multivitamínico Uma cafeína E muita dose de whey Esse whey eu ganhei Da Max Titânio Galera Uma vez que eu fui fazer Evento para Stand deles lá E eles falaram Ah, você quer dinheiro? Ah, mano Que boa Manda umas doses aí E me mandaram mil doses E desde então As mil doses eu nunca vendi Eu sempre dei Para as pessoas mais Necessitadas aí Amigos meus Que não tem dinheiro Para comprar um Eu sempre dou, né Então eu estou fazendo Esse trabalho aí Para incentivar A galera a treinar Incentivar a galera Mostrar um pouco Desse conteúdo aí Da PM E da Policial Civil Para vocês E bora fazer acontecer Na vida da galera Velas Forreu do meu treino Fraca mesmo Eu vou ter que trazer Cochonete para cá Fazendo show E aí, soldado Tá bem? Tô morta Tá viva, mano? Tô sobrevivendo Tô quebrada Ah, tamo junto Gostou dos presentes aí? Adorei Espero ajudar aí Nessa quarentena Às vezes a gente quer Sair da dieta Tem um Eizinho Um termo Uma cafeína Um BCA Glutamina Multivitamínico Não, tá perfeito O senhor aí já acompanha ele Eu gosto pra caramba dele A gente gravou você Um pouco para o canal Da mansão, né? Explica quem é você Que você está estudando Quantos anos de trampo Se treina Se não treina Vamos lá Eu sou Monique Eu sou policial militar Eu tô na Polícia vai fazer sete anos Dia quator de maio, né? Tem comemoração, hein? Tem que ter Sete anos Tira o porralto aí Pelo menos, sei lá A gente tá aguardando A nossa formatura Top Esperando passar essa pandemia Gosto muito da profissão Pela profissão comecei a treinar mesmo Treino há uns dois anos Dei uma parada agora Com o curso bem puxado Mais o cardio mesmo Que curso que você tá fazendo? Fala pra galera aí Tô no curso pra sargento Curso de formação de sargentos Na realidade você já passou no concurso Então teoricamente você é sargento Já passei Já fiz o curso, né? Então vou te chamar de sargento Então não é mais soldado, é sargento Isso A gente tá aguardando só a formatura E da onde que veio o gosto, né? Tipo a iniciativa pra prestar Pra CPM Meu pai é policial militar Meu irmão é Eu tenho alguns primos que são também Eu sempre me identifiquei com a profissão Tchau, tá? Tchau, porque, mano Eu tinha medo, mano Minha primeira namorada O pai dela é acima de sargento E o quê? Subtenente Tenente Capitão Ele se aposenta O que que aposenta com o quê? Ah, depende, né? Major dá pra aposentar Dá, dá pra aposentar Mano, o cara era uma opressão, mano Tenente Ele era tenente na época Tenente Lopes Isso era pesado, mano Tenentão Lopes aí Minha primeira namorada Eu tinha medo, mano Porque o irmão dela era a polícia O outro era a GCM Então É, a família toda polícia É, mano É mais ou menos Dessa parada mesmo Mas Então o gosto veio da família, então Veio da família Meu pai é oficial Meu pai é tênis coronel Me inspiro pra caramba nele Pô, legal Fico feliz aí E foi por causa dele, né? Dele, do meu irmão Eu não pretendia essa profissão Logo quando me formei no colégio Apesar de ter estudado No colégio militar Sempre na minha vida Eu fui fazer carreira de direito Mas Não tem como Vocação Vai te guiando Hoje eu me vejo em outro lugar Gosto muito Pô, legal Sua satisfação Espero que você almeje Todas as suas patentes aí Obrigada E vamos acompanhar Vamos ver se vem mais vezes aí Mostrar essa motivação pra galera Creio que tem Muitas mulheres aí no Brasil Que às vezes tem medo de Sei lá De seguir carreira De até mesmo prestar o concurso Não saber se vai ter preconceito ou não Você já sofreu preconceito? Olha Algumas pessoas Não gostam, né? Não aceitam Mas Não tem no que gostar A gente conquista nosso espaço Como a gente diz A polícia não vê Não tem diferença pra homem ou mulher O concurso tá lá Independente de vaga Não tem vagas separadas Só pra mulher Ah, não é? É tudo É igual Quem passou Passou por mérito Por estudo E tá lá pra quem quer Pô, top A ideia eu não sabia, galera Pensei que tinha vagas Pra meninas E vagas pra meninos Legal, mano Explicação legal aí Então é isso Espero que essa quarentena Tenha muita suplementação Muitos treinos Multivitamínico Glutamina Pra aumentar aí o seu sistema imune E vamos pra cima E o treino, curtiu? E o pré-treino? Maravilhoso Tô aqui, ó Tremendo no pré-treino É isso aí Vou comprar uma carne Pra fazer um churrasco Tamo junto Bora